Casa Fortaleza, deixando sua casa muito mais bonita, bem decorada e com uma variedade enorme de tapetes orientais e uma equipe treinada que vai te orientar da melhor forma. O que foi hoje? Cara de pau, eita amor, cara de pau. Mas por que cara de pau? Enquanto não acabar a temporada de piso, você é cara de pau. Então tá bom. E a temporada de pisos continua? Continua com o polifácio de arrebentar. Negociação esmagadora. Quer dizer, vocês conseguiram uma negociação com a fábrica, tá certo? E agora repassa pra você. E o melhor, você pode pagar em 3x sem juros no seu cartão Mastercard, tá certo? Ah, pra onde você foi? Vem pra cá. Vamos lá pro fundo? Bom, o pessoal vai orientar, né Daniel? Inclusive na combinação de cores e tal. E aqui a garantia da colocação do pessoal da Casa Fortaleza, que também é super importante, né? Exatamente. Padrão Fortaleza de colocação, junto com a melhor maestra da equipe de vendas do Brasil. Negociação de arrebentar que a gente fez com a Polifácio pra poder repassar tudo isso pra você. Custo-benefício. Isso é importante. Vamos falar disso. É o melhor preço pela melhor instalação. Certo. Pela melhor forma de pagamento. Pra garantir pra você que sua casa fique linda. Não adianta o melhor piso se você não tiver coberto por uma instalação que garanta pra você qualidade. Bom, quantos anos já a Casa Fortaleza tá no mercado? 64 anos no mercado. Não é brincadeira, né gente? Essa parceria com a Polifácio mostrando a qualidade dos pisos Polifácio em duas versões. E principalmente nesse home que tem 10 anos de garantia, o piso laminado pra deixar sua casa linda. É aquele difícil de riscar, né Daniel? Difícil de riscar. Então aproveite a promoção da Casa Fortaleza, temporada de pisos. Vai até quando, hein? Essa semana continua. Vai a outra também, você não sabe? Eu tô no pandeiro. Ele tá no pandeiro, cara de pau. Então vamos lá. Vai até no final de outubro. Então vamos segurar essa promoção porque você merece deixar a casa bonita com a Casa Fortaleza. São vários endereços. Tem Afonso Brás, tem João Cachoeira, Lacente, Jardim Anália Franco. E também? Shopping Day Day, Gabriel Monteiro da Silva. 1.020. Aberta todas as lojas todos os domingos e no telefone 3845. 3842. Que outro? 3845, tô dando o telefone da minha casa. 3842. 1511 ou ainda no www.casafortaleza.com.br. Não perca a promoção, temporada de pisos. Continua. Casa Fortaleza. Eita amor, cara de pau.